Oi, pessoal. Voltei. Estão aí? Miguel, Jaca, Maria. Oi, tia. Voltei. Ana, Beatriz. Cadê a Ana Júlia? Ruti também. Ana Júlia já está aí? Gente, vamos então continuar a correção? Nós paramos no número 4, né? Site os acidentes domésticos mais comuns que podem ocorrer no dia a dia. Fala um, Raíssa. Só um. Queimaduras. Queimaduras. Gente, é só botar a cor de cibernilha. Fala um, Ruth. Não descer a escada correndo. Ó. Não descer a escada correndo. Não, esse daí é quedas, né? Então, muda aí. Coloca quedas. Fala um... Nícolas. Nícolas. Ó. Ó. Ah, cortes. É ferimentos. Tia, só um? Quer pra botar? Não, todos. Um, dois. Meu amor. Tá faltando um, gente. Vamos lá. Corrijam. Então, pessoal de casa, esperem só um pouquinho, que a tia vai passar pra dar visto aqui e já volto, tá? Gente, quando eu não estiver aqui na frente do computador, não fica gritando, tá? No áudio aqui. Esperem chegar, tá bom? Tá bom? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Oi, tio. A tia foi dar vista no caderno do presencial. Tá bom, obrigada. De nada. De nada. De nada. E aí 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 Pessoal de casa Conseguiram corrigir? Sim 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 Então a tia vai parar de compartilhar aqui Peguem o livro de idade Espera aí um pouquinho Já vou falar Já vou falar a parte Espera aí E 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 aí Pessoal, página 216 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 E aí Vamos lá gente, número 7 Flávia está se arrumando para ir à escola Hoje ela terá aula de Educação Física Circule a seguir o falsado mais adequado para Flávia à escola Sandália, tênis ou bota? Tênis Tênis, né? Tênis Agora, explique com suas fracos Por que esse calçado é o mais adequado para Flávia à escola? Quem quer falar? Fala, Lula É, porque o tênis é um calçado mais confortável e mais seguro Principalmente para a aula de Educação Física, né? Então vamos colocar aí Ô, tia Alguns tênis Os tênis que não cabem no seu pé não são confortáveis É, mas aí você tem que usar o que cabe, né? Para não ficar te machucando É É Obrigado. 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 Só Jesus. Obrigado. 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 Acabei, Chico. E aí 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 Continuando, gente, vamos lá Liste no espaço a seguir Não que, gente A gente copiona aqui ainda? Que isso? Vambora! Olha, um minutinho só, hein? Para terminar de copiar E aí 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 Gente, vamos continuar Eu só vou falar Eu só vou falar quando a turma estiver em silêncio Economizar 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 energia Como que vocês economizam energia, gente? Apagando as luzes Não, isso não pode ficar desligado Gente, gente, bruna, e depois enrola para copiar Trocar as lâmpadas, gente? Trocar as lâmpadas, gente Trocar as lâmpadas E aí E aí E aí Ã E aí Ó Tchau. Para a água do chuveiro, do frio para o quente. Como que nós fazemos isso? Desmigão do chuveiro. Como o chuveiro desligado. Ó. Paz embaixo. Ó, a tia vai deixar um tempinho. Não enrolem, parem de conversa. 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 Obrigado. Não enrolem. Tchau. E aí 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 E aí